Depois vamos ter a atuação de concertinas com Jean-Marc e depois ainda vamos ter a atuação do artista Jean-Marc e ainda música ao vivo com Cláudia Marlene e música ao vivo com a Marlene Então, meus amigos e minhas senhoras, usufruam dessa boa comida, dessa boa gastronomia Tenham um bom tempo e façam o favor de serem frizzes Já fiz já Aquele nas coxinhas Aquele Pega para trás Pega para trás Agora saiu Pega para trás Sejam bem Para trás Pega para trás O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Aqui é R$1.50 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 R$1.50